O Frotinha, Frotinha, eu quero fazer um convite a você, seu padrinho da nossa filha do Hugo, você aceita? Aceito, cara, obrigado, eu já fui lá no fórum, que a minha mãe é diretora do fórum, o Hugo vai ter que pagar a pensão do jeito que é pra ser, viu? Eu não sei fazer a menina. Tá atrasado, tá atrasado. Paga a pensão dele, Hugo, que tem uma vergonha, viu? Tá falando com o seu cumpade. Pronto, é show, papai, é o Frotinha aqui no CT do Avante, papai. O melhor do trânsito, esse cara é diferenciado, é o fenômeno, tamo junto misturado. É o homem que todo mundo gosta dele aqui, milhares de fãs, tá mais o carro em chão, ó. Melhor lateral, viu, aqui? Melhor. E tá na final, tá na final, sábado agora. Com certeza, viu? O Avangelista ali é reserva dele, Avangelista. Não cansa nem a chuteira dele. Gota quente, Frotinha, é nóis aqui no CT do Avante. Valeu, barrigo, Deus te abençoe. Tamo junto misturado, sucesso sempre, é show, papai. E amanhã quer pedir qual música pro Lindenberg? Lindenberg, o Internacional, ou então Aguinaldo Timóteo, se garante. Show, papai, bom dia a todos. Tamo junto misturado.